Pode o mundo cair Todo sobre mim Ainda assim, eu Te adorarei, ó meu Senhor Podem as lutas me cercarem, me afligirem Ainda assim, eu Te adorarei, ó meu Senhor Te louvarei, Te exaltarei Mesmo que esteja no vale da sombra da morte, não temerei Te louvarei, Te exaltarei Mesmo que esteja no vale da sombra da morte, não temerei O deserto não vai me desanimar Pois em Ti eu confiarei, ó meu Senhor Lado a lado eu andarei Junto ao meu Rei, sei que seguro estarei Por isso cantarei, por isso dançarei Te louvarei, Te exaltarei Mesmo que esteja no vale da sombra da morte, não temerei Te louvarei, Te exaltarei Mesmo que esteja no vale da sombra da morte, não temerei Vou me vestir com versos de louvor e com a armadura de Deus Vou enfrentar o gigante que está diante de mim E darei seu corpo às aves dos céus E darei seu corpo às aves dos céus E darei seu corpo às aves dos céus Te louvarei, Te exaltarei Mesmo que esteja no vale da sombra da morte, não temerei Te louvarei, Te exaltarei Mesmo que esteja no vale da sombra da morte, não temerei Aleluia É o grado de vitória, Senhor Te louvarei, Te exaltarei 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 Obrigado.